O que é importante e o que é importante? Eu acho que qualquer coisa que você for fazer e for direcionado às pessoas, ou para o bem das pessoas, ou promover a felicidade de alguém, eu acho que isso é importante. Eu acho que quando as pessoas não forem o alvo, o objetivo principal de qualquer situação, de qualquer coisa, isso é bem menos importante, talvez nem valha a pena fazer. Pensa sobre isso, o que importa nessa vida, o que realmente é importante. Eu te digo, as pessoas, as pessoas, as pessoas.